Chega mais pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo apresento a vocês mais um fone de ouvido para aqueles que é exigente É uma marca que eu tenho uma confiabilidade muito grande e muitas pessoas também tem Exatamente por entregar qualidade extrema e preço justo Tenho aqui em mãos o mais novo lançamento da marca One More Esse daqui é o One More Aero Galera, pense em uma marca top, com qualidade, tanto em acabamento, fidelidade de áudio Gosto muito dessa marca, já fiz várias análises de produtos que tem aí boa qualidade e que é One More galera One More é sensacional, você consegue encontrar no AliExpress a loja oficial dessa marca Só quem tem os produtos dessa marca sabe do que eu estou falando E hoje a gente vai conhecer mais um lançamento Então ó, bora lá tirar da embalagem e falar tudo o que ele tem a oferecer Aí vocês devem estar pensando aí Jeff, mas que puxação de saco é essa que você está com essa marca? Não galera, aqui eu gosto de jogar a real, falar a verdade para vocês Quando vale a pena, quando é bom, quando tem muita qualidade Eu sempre falo e jogo a real com vocês, sem muitas firulas E todos os produtos da One More que se passou aqui no canal Você vê que até mesmo começando pela embalagem Aqueles detalhes que a marca tem cuidado aí com seus produtos E a One More, sinceramente eu nunca vi ninguém nunca falando assim Ah, eu comprei e não gostei, pelo menos para mim Pode ter que ser que exista aí alguém que comprou e não gostou ou algo assim do tipo Mas galera, 100% de feedback assim de pessoas que gostam desses produtos Até mesmo, até as avaliações lá na loja oficial da marca Eles falam bem da One More Então galera, eles lançaram aí mais um produto Esse daqui é o One More Aero Ele tem qualidades e certificações que chamam muita atenção E são várias Esse daqui, ele está vindo aí com a proposta de som espacial 3D Recentemente eu fiz a análise de um produto assim E realmente essa qualificação que está aparecendo em alguns fones Alguns E agora está vindo com esse daqui É muito bacana, o som realmente é gostoso Para quem gosta desse tipo de som Bom, além de tudo ele tem aí a cancelamento de ruído Tendo ali até 42 decibéis E também ele conta com 6 microfones Para ajudar tanto na captação de voz para chamadas E também para ajudar neste cancelamento de ruído para quem gosta Tem ali um Real Time Espacial Áudio Ele ainda tem algumas qualificações como a Kiat Max Ele tem algumas outras também que eu vou falando aí para vocês De acordo com o vídeo Tem também a qualificação espacial e estúdio Espacial e áudio É uma qualificação também muito bacana De qualificação de som espacial 3D Ele ainda tem mais algumas outras características Sendo elas certificação IPX5 A resistência à água que dá para você Por exemplo, tomar uma chuva Contra suor Algo assim do tipo Para quem quer fazer exercício Tem ali um recarregamento rápido Que com apenas 15 minutos Você tem ali músicas Que dá para escutar até 3 horas Com apenas 15 minutos de carga Um carregamento turbo Ele tem ali uma grade de equalizadores Bem definidos também Sendo 12 Tem ali um driver dinâmico Com essa qualificação que eu nunca ouvi falar para vocês Que é a DLC E aqui na parte de trás Tem mais algumas outras características Vamos ver aqui A case para você recarregar ela Ela vai levar em torno de 2 horas As músicas para você escutar Nos fones Com cancelamento de ruído desativado Até 7 horas Com ele ativado até digamos que 5 horas Raio de alcance do bluetooth até 10 metros Sendo ele bluetooth 5.2 A case proporciona mais 28 horas de duração A case tem o peso ali Os fones, na verdade Tem um peso apenas de 4,9 gramas Já a case tem ali Com os fones dentro O peso de 55,1 grama Então a case também tem a bateria De 450 mAh E os fones, cada lado Tem 40 mAh de bateria Muito bacana né Então é isso Essas são as principais características No decorrer do vídeo Eu vou falando para vocês as outras qualificações Lembrando que Você consegue encontrar esses fones de ouvido Em duas cores Sendo ela o preto que está aqui E também o branco Tem essas duas cores Galera, olha a embalagem que bonita Logo aqui da Oneboard acima Temos aqui o fone Você vê ali a qualidade Até mesmo da case O quanto é legal Olha só Abrindo, olha que bacana Todos os fones da marca é dessa forma Olha que carinho Cara Olha que legal Ima aqui Ela é magnética Mostrando aí alguns detalhes Desenhado Show de bola né Dá gosto de fazer análise de produtos Que tem qualidade dessa forma Começando pela embalagem Bom Aqui já temos o fone de ouvido Vamos ver o que vem mais Aqui ainda dentro da caixa Temos Um QR Code Depois eu vou apontar aí Para ver se é para baixar um Um aplicativo Ou algo assim do tipo E aqui temos o manual de instruções Acredito que não deve ter em português Tem espanhol Japão Coreano Mandarim E inglês Poderia ter em português Fica a dica aí Para a marca Oneboard Já que muitas pessoas aqui no Brasil Gostam dessa marca Fica aí Opa Fica aí a dica para eles Para poder Digamos que Colocar o idioma em português No manual Vai ser bacana né Mas vamos lá então Dando as atenções aqui Para o fone Galera a case Muito bonitinha Como dá para perceber Ele tem um design diferenciado Na parte de trás Temos um botão Reset Para resetar o fone No modo de fábrica Apertando por 8 segundos E aqui galera Olha só como que você abre ele Olha que chique Legal né Bem diferente Olha só Olha Que bacana Abaixo temos ali A entrada de Recarregamento da bateria Sendo ele no tipo C Tem um LED indicativo Piscando ali na cor verde Assim quando você abre Olha lá Esperando fazer o pareamento Dos fones Dentro temos os fones De ouvido aqui Olha a base de recarregamento Olha o jeito O estilo que ele é né Bem bacana Bom Já os fones galera Deixa eu colocar aqui Tirei aqui essa proteção Tem um diferenciado né Alguns fones da marca Eu esqueci Eu acho que é o Comfo Buds Comfo Buds Alguma coisa Ele tem esse estilo aqui Começando ali Um pouco mais grossinho E ele vai afinando Olha só que legal Conta aí com seis microfones Opa Não cai não Conta aí com seis microfones Para ajudar no cancelamento De ruído Temos as borrachinhas Eu estou sentindo Ah tá Bem que eu vi Tem as borrachinhas aqui ainda galera Dentro dessa caixinha Eu achei que não tinha Temos aqui o cabo de recarregamento Também Estava esquecendo esse detalhe O cabo de recarregamento Acende ele no tipo C Do outro lado USB tipo A Para carregar né Na fonte do seu smartphone E aqui temos as borrachinhas Sendo aqui mais três pares Uma pequena Uma média E uma grande E normalmente Vem a média aqui Nos fones né Então muito bacana Acredito Normalmente quando tem Esse pequeno sensor aqui É que ele tem aquela Aquele sensor Que quando você coloca na orelha Ele tira Ele dá pausa Automaticamente nos fones Não estou Falando que tem Mas eu vou fazer o teste E falar para vocês Se tem ou não Estou deduzindo Digamos assim Então galera Muito bacana Vamos ver aqui a questão do conforto E Como que ele fica encaixado na orelha Muito bem Nessa lateral Na outra Realmente bem confortável Leve Por mais que ele tenha Um tamanho considerável Este preto Ele fica bem discreto Mas Fica muito bem encaixado Galera Realmente Não faz pressão Tem um bom isolamento Acredito que também Ativando o modo cancelamento de ruído Vai ficar show de bola Vai Digamos que fechar aí o pacote né Para você Escutar as suas músicas Ele bem isolado Claro que também tem que ter cuidado Sair na rua Fazer algum exercício na rua Ativando o cancelamento de ruído Porque quando eles são bem eficientes Você se isola totalmente Você não sabe o que está acontecendo em volta Então Tem que ter um certo cuidado aí Bom galera Vamos lá então Vou fazer aqui a conexão No meu smartphone Fazer ali Alguns testes Escutando algumas músicas E já volto com mais detalhes Vamos ver as suas funcionalidades Aumentar Diminuir Para ver se tem essa função O volume Avançar Retroceder Chamar assistente de voz E algumas outras coisas Já volto Muito bem pessoal Vamos lá então Para o meu feedback final O que eu achei Desses fones de ouvido Galera Como eu tinha informado Para vocês Retirou da orelha Ele já tem Aquele processo automático De dar pause na música Quando você volta ele Novamente para a orelha E ali ele volta Automaticamente Tocar a música Então ele tem Aquele certo sensor Que eu estava deduzindo Que fosse Aqui nos fones Isso daí é show de bola Eu gosto demais Que tenha esse sensor Porque digamos Que é menos uma função Ali para você estar aqui Manuseando na orelha Ele já automaticamente Deduz Tirou da orelha Opa Ele parou de escutar As músicas Então muito bacana isso Vamos lá então Para as suas próximas Funcionalidades Que ele tem a oferecer Ele tem no modo de fábrica Que ele vem ali Tirou da caixa Ele já tem esses modos Já que ele tem O app personalizável Que você consegue Alterar esses modos Só que o que vem De fábrica Qual que é? Seguinte galera Muito básico É o que eu sempre falo Nos fones de ouvido Da marca É o único Digamos que Pontinho negativo Que eu acho Que eles tem que melhorar É na questão Das suas funcionalidades Sendo elas É o seguinte Ele é bem básico Para avançar E retroceder Dando dois toques No lado direito Você avança Lado esquerdo Dois toques Você vai retroceder Dando três toques Você dá Play ou Pause Já que ele tem O modo play ou pause Para tirar E no lado direito Da mesma forma Para atender chamadas Dois toques Play ou Pause Dois toques Para atender Dois toques Para atender Também no lado esquerdo E apertar e segurar Para você Encerrar Não Rejeitar a chamada Ou dois toques Para poder Encerrar a chamada Opa Estou trocando as bolas Aqui Mas vamos lá então Galera Como ele vem isso No modo de fábrica O bom é que tem o app Onde você vai Conseguir alterar No exemplo Pelo menos por lá Você tem como Trocar Aumentar E diminuir o volume Tipo assim Dois toques Aumentar No lado direito Dois toques Do lado esquerdo Vai diminuir Três toques No lado direito Você tem como Avançar Para a próxima música No lado esquerdo Três toques Você tem como Retroceder E ali Você tem como Alterar Colocando para Aumentar ou diminuir O volume Você tem como Alterar para Ativar O modo assistente De voz Se você apertar E segurar No modo de fábrica Também que ele vem No lado direito Ou lado esquerdo Apertar e segurar Por um segundo Ele vai alterar Os modos ali De transparência O modo normal E o modo cancelamento De ruído Então galera Isso aí é bem bacana Porque você pelo menos Consegue ativar Esses três modos Sem precisar Ser necessário Você ir no aplicativo E alterar Só que No app Você consegue fazer Mais detalhado Vou mostrar aqui Para vocês Como que é Que funciona o aplicativo O próprio Aplicativo ali Da One More Original Da marca Assim quando você Conecta Olha só Ele aparece aqui Cada fone Ao nível de bateria E a case Nível de bateria Ponto positivo Pois você consegue Ver detalhadamente Cada Produtinho Cada coisinha Você consegue ver A duração de bateria Aqui Temos aqui Os níveis De De cancelamento De ruído O modo transparência Para quem não sabe Você está andando na rua O modo transparência Você consegue escutar O que está acontecendo Em volta Se uma pessoa Estiver conversando Com você Ele tem os microfones Ativos ali Que consegue captar Muito bem Os barulhos Que estiver em volta Sem ser necessário Você ter que tirar Do ouvido Para poder conversar Com a pessoa Para você escutar O que ela está conversando Exemplo E aqui tem os três modos O modo off Que é o modo normal O modo transparência E o modo cancelamento De ruído No modo cancelamento De ruído Galera Ele tem quatro níveis Sendo um mais fraco Um ali que é Mais ou menos Um médio E um forte Tipo assim São quatro níveis Esses são os modos De cancelamento De ruído E o modo transparência Já embaixo Temos aqui O modo espacial Que galera Gostei demais Realmente tem um som Muito bom Como que eu consigo Explicar para vocês Esse modo espacial É realmente O modo 3D Ele ativa Um modo Como se fosse Como se fosse não É um som 360 graus Ele consegue Distribuir o som Como se você Estivesse em um Em um cômodo Onde teria Uma caixa de som Na sua frente Outra caixa Do lado Outra atrás E outra do outro lado Então dá a impressão Que ele tem um som Que preenche muito bem É um som espacial Que te envolve Muito bem Galera É isso aí que eu consigo Falar para vocês Não sei se eu expliquei bem Porque é complicado É só você sentindo Para poder explicar E entender O que eu estou dizendo Só sei que é muito bom Realmente Essa proposta É bacana É um som Não são 360 graus Vamos falar assim Mas Com alguns toques a mais Meio que te leva Para outra dimensão Meio que te flutua Quando você coloca Num volume máximo Fica melhor ainda Ao mesmo tempo Ativando o modo espacial E também Ativando o modo Cancelamento de ruído Cara Você parece que Entra em outro mundo Fica muito gostoso O som realmente É profundo Nos graves Tem um bom equilíbrio De áudio Uma boa definição Ali nos agudos Médios bem Equilibrados Você consegue sentir Muito bem ali A questão dos instrumentos Musicais Então galera É um som que realmente Impressiona Neste produto Ele tem algumas Qualificações Que é o Quiet Max Ele tem ali A qualificação Espatial Áudio Ele ainda tem A qualificação Dolby Atmos Galera É um conjunto De qualificação Que só para você Ter noção Do quanto Ele tem qualidade Nesses fones de ouvido Tem ali Alguns Equalizações Que você também Consegue ativar E umas Equalizações Não é qualquer Tipo de equalização São 12 modos Mas digamos que Bem apurados E bem resolvidos Para realmente Te entregar Uma experiência Excelente Na hora de você Escutar as suas músicas Vou mostrar aqui As equalizações Aqui é para você Alterar Olha só O modo de Você trocar De avançar Retroceder Você consegue Trocar tanto No lado direito E no lado esquerdo Vamos aqui Para o próximo Aqui para ativar O modo espacial E aqui abaixo Temos os equalizadores Que você consegue Ativar Sendo esses daqui Galera Olha só O tanto que tem São 12 no total E tem ali O modo The Filt Que é o modo normal Assinatura sonora Normal dos fones de ouvido Galera Realmente Tem muita qualidade Como Eu sempre falo Nos produtos da One Mother O som é gostoso Tem uma potência Muito boa Cancelamento de ruído Faz um bom trabalho O modo espacial Sensacional Como eu falei Para vocês Bateria longa Duração Ele tem um modo Que você no simples Abrir a case Ele automaticamente Já conecta Com o seu smartphone Ou o seu dispositivo Que estiver com o bluetooth Ligado Que você fez o pareamento Pela primeira vez A bateria surpreende Até 28 horas A case E até 7 horas Os fones Uma boa duração Qualidade em acabamento Um design moderno Para a questão das chamadas Claro Não preciso nem falar Porque são 6 microfones Então a captação de voz É tão clara É tão eficiente Que dá até gosto Você atender uma chamada Através dos fones Ele tem um modo Digamos que Não sei se seria um modo Não que seja Um modo Delay Um modo de atraso Um modo jogo Ele não tem Mas ele tem um bluetooth 5.2 Que já tem um delay Que praticamente Zero Já temos o bluetooth 5.3 Mas o 5.2 Já faz um bom trabalho Onde você não sente Aqueles atrasos Para videoconferências Para você escutar Músicas Séries Ao atraso Que seria o movimento Na boca Até chegar o sono Na sua orelha É tudo instantâneo Na mesma forma Que está abrindo a boca E você está já se escutando O que a pessoa está falando Então praticamente zero delay Dá para você utilizar Para jogos também Ativando Ativando o modo espacial E para você jogar Vai ficar mais Tendo experiência melhor Para jogo Eu fiz um teste aqui Rapidamente com Asphalt 9 Jogo de carro E também um jogo de tiro Realmente faz um bom trabalho Mesmo ele não tendo aí O modo jogo Mas o bluetooth 5.2 Faz com que Entregue uma boa experiência Para jogos Tendo esse atraso Mínimo Praticamente zero Então galera No geral Qualidade sensacional Recomendo Sem sombra de dúvidas É claro Todas essas qualificações Toda essa qualidade Que eu estou falando Que ele tem a oferecer Tudo isso tem um curso Óbvio Tem fones de ouvido Que tem essa qualidade Toda que eu estou falando Para vocês Que o preço vai passar Dos mil reais Óbvio Mas Esse daqui Digamos que tem um preço justo Se você quiser comprar um Para você O link para comprobar Está na descrição A qualidade é boa É para aqueles Que é exigente Na fidelidade de áudio Na questão das suas Digamos que Definição de áudio Tendo ali o aplicativo E esses modos Que ele tem a oferecer O único ponto negativo Que fica aí É na questão dos modos Que poderia ter mais opções Para você trocar Através diretamente Dos fones É somente isso Mas se isso não for um problema Para você Pode comprar sem medo Pois qualidade ele tem Beleza? Espero que eu tenha ajudado você De alguma forma Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Vídeo novo todos os dias E aqui sempre tem novidades Link para compra na descrição Onde você vai ser direcionado Para a loja do AliExpress Da One Modern Loja oficial Onde você vai comprar Sem medo Pois tratando diretamente Com a marca Vai ser Você vai pagar mais barato Do que comprar diretamente Aqui no Brasil Através de revendedores E você não vai ser taxado Normalmente ali Leva um tom de 20 dias Para poder estar chegando Beleza? Deixe seus comentários abaixo O que você achou Se você gostou Se você tem algum fone Da marca One Modern Siga o canal Nas redes sociais No Instagram Facebook, TikTok e Twitter Participe dos grupos E oferta que tem aqui do canal Tanto no Facebook Telegram e Whatsapp Links nos comentários Abaixo Valeu pessoal Forte abraço Até o próximo vídeo Tanto no Facebook 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 Tanto no Facebook